No ar, programa Estênio Melo Show, com muito mais músicas e alegria em sua TV. Apresentação, Estênio Melo. Boa tarde, meu amigo, minha voz, tarde, olivão. Começando mais o programa Estênio Melo Show para todo o Brasil, TV Climatempo. É isso aí, hoje o programa está maravilhoso. E é só, vamos em parar, Maestro. Com o aplauso de vocês, Alberto Bernan Cabanhas. Acaricia-me o sonho, o suave murmújo. De tu suspirar, como ríe la vida, Si tus ojos negros me quieren mirar. E se é meu amparo, de tu risa leve, que é como cantar. Ella, aquieta, mi herida, todo, todo se olvida. El día que me quieras, las rosas que engalanan, se vestirá de fiesta, con su mejor color. Al viento, las campanas dirán, que ya eres mía, y locas, las montanas se contarán. Tu amor, en la noche que me quieras, desde el azul del cielo, las estrellas sanosas, No se mirarán pasar, y un rayo misterioso, hará, nido en tu pelo. Luciérnaga curiosa, que verá, que eres mi consuelo. Oye, Alberto Bernadá Cabanhas. Como estáis, hombre? Estudei un año entero, só para hablar contigo, en castellano. Pero que sí. Pero que no. Eso. E aprendizó eso. Estoy feliz, estoy feliz de estar aquí contigo. Muito obrigado, linda gente, lindo programa, y mi amigo que cada día está mejor. Gracias. Y se llama Balada para un loco. Alberto Bernadá Cabanhas. Las tardesitas de Buenos Aires, tienen ese, qué sé yo, este. Salís de tu casa por arenales, y lo de siempre en la calle, y en vos. Cuando de repente, y detrás de un árbol, me aparezco yo. Mezcla rara de penúltimo, linchera o de primer polizón. En un viaje a veros, medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa, pintadas en la piel. Dos medias suelas, clavadas en los pies, y una banderita de taxi libre, levantada en cada mano. Te ríes, pero sólo vos me ves, porque los maniquíes me guiñan. Los semáforos me dan tres luces celestes, y las naranjas del frutero de la esquina me tiran a sales. Vení, vamos. Yo sé que estoy piantao, 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 no ves que va la luna rodando por callao. Y un corzo de astronautas, y niños con vals. Me baila alrededor, vení, volá, sentí. Yo sé que estoy piantao, piantao, jajaja, piantao. Yo miro a Buenos Aires, del nido de un gorrión, y a vos debí tan triste. Vení, volá, sentí, el loco berretín que tengo para vos. Loco, 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 cuando anochezca en tu porteña soldada. De la ribera, de tu sábana vendré con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Loco, 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 jajaja, loco, como un acróbata de mente saltaré. Hacia el abismo de tu escote hasta sentir que encuentres sin tu corazón de libertad. Se lo sabe. Vení, vamos. Vamos a volar, querido amigo. Súbita a mi ilusión super sport. Y vamos a correr por las cornizas junto a una golondrina aquí. De bien que nos aplaudan. ¡Viva! 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 ¡Vivan vosotros que inventaron el amor! Y un ángel y un soldado y una niña me dan un valsecito bailador. Que alemán. ¡Viva! 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 Vem assim, piantao, piantao, piantao Abrite a os amores que vamos a inventar A mágica loucura total de revivir Veni, vola, veni La nai, la nai, la nai Locos, locos, locos Todos locos, loca essa, loco eu Locos, locos Loca essa, loco eu Oh, maravilha Adoro essa música, rapaz Somos locos Somos todos locos Falava um cara que estava sozinho no meio do Sahara Tenho, graças Estou contigo sempre 11, São Paulo 3, 1, 2, 0, 2, 2, 6, 1 3, 1, 2, 0, 2, 2, 6, 1 Tchau Alberto Cabanhas Felicidades, muita paz e amor Tchau Feliz ano novo Feliz ano novo em castelhano, pelo amor de Deus diretor Feliz ano novo Esteu quebra na língua Deixa eu falar Opa Mais homem canta demais Vamos continuar O que eu faço agora diretor? Mais um cantor? O que você que manda? Depois dessa Louco, louco, louco Estamos em qual lugar diretor? Continua em primeiro lugar Olha só Paraná Continuamos em primeiro lugar Você está pegando no Japão esse programa? Hã? Ela tem familiar no Japão? Olha Ela está até filmando que está pegando no Japão Alô amigos cantores e cantoras Querem participar do meu programa? É fácil É só me ligar Liga diretamente para mim Programa Stenemelo Show Gravado na Vila Nazaré 400 Ipiranga Quanto com você Cantor, compositor, autores Qualquer artista É o programa Stenemelo Show Está sendo sucesso no Brasil inteiro Ligue para nós O telefone está aí Te aguardo Ligue agora na nossa produção E agende a sua apresentação Para a próxima gravação Do programa Stenemelo Show Você é o nosso convidado Os seus problemas com pintura acabaram Chegou a Granditer A mais avançada máquina de pintura É LES do mercado Alta tecnologia em sistema de pintura Mobiliária e industrial Com ela, além da pintura convencional Você pode aplicar massa corrida Verniz, epóxi e impermeabilizantes E o preço, ó Cabe no seu bolso Acesse agora mesmo Granditer.com.br Granditer Segurança e rentabilidade Na pintura Um aplauso de vocês Demetrio Ferrari Estou mesmo sozinho Totalmente perdido Estou sem foco, sem rumo Sem saber onde andar Já procurei você Nesta cidade só ver Ruas vazias Por todo lugar Já espalhei suas fotos Tô fazendo o que eu posso Nos jornais, outdoors E anúncios na TV Em todas as praças Nos bares da vida Eu chamo seu nome Tá de enlouquecer Já fiz o retrato Falado Seu rosto gravado Venho na minha mente Quem nunca sofreu Por amor Não conhece essa dor Que deixa doente Já fiz o retrato Falado E tá todo espalhado Pra todo mundo ver Se precisa Eu pago Qualquer preço Viro tudo Do avesso Pra encontrar Você Eu tô mesmo sozinho Totalmente perdido Tô sem foco, sem rumo Sem saber onde andar Já procurei você Nesta cidade só ver Ruas vazias Por todo lugar Já espalhei suas fotos Tô fazendo o que eu posso Nos jornais, outdoors E anúncios na TV Em todas as praças Nos bares da vida Eu chamo seu nome Tá de enlouquecer Já fiz o retrato Falado Seu rosto gravado Venho na minha mente Quem nunca sofreu Por amor Não conhece Essa dor Que me deixa doente Já fiz o retrato Falado E tá todo espalhado Pra todo mundo ver Se precisa Eu pago Qualquer preço Viro tudo Do avesso Pra encontrar Você Já fiz o retrato Falado Seu rosto O seu rosto O que eu posso Se eu sou Agora Se eu sou Pago Por amor Não conhece Sem saber E me deixa Doente Já fiz o retrato Falado E tá Todo espalhado Pra todo mundo ver Se precisa Eu pago Qualquer preço Viro tudo Do avesso Pra encontrar Você Vamos aplaudir, Demetrio Ferrari Grande Sênior, tudo bem, meu amigo? E aí, essa voz, essa voz maravilhosa Olha só Olha, até sorri do cara, sorri assim Marabela, vai Demetrio eu já conheço há muito tempo, é um grande parceiro da gente Isso mesmo Essa música é tua? Essa música é a composição dos amigos nossos lá de Goiânia É porque o pessoal de Goiânia são um grande pra fazer música, né? O pessoal é bom de Goiânia O pessoal de Goiânia é muito bom na música sertaneja Tem outra sim boa também assim? Tem, tem Essa é boa? Essa é boa Vamos fazer mais uma? Claro Essa já é um pouquinho mais pro sertanejo universitário Então só um minutinho Deixa eu fazer só uma pergunta Meu maestro querido Imprestável Tá no ponto? Solte, meu maestro Por que você trata ele assim? Por que você trata ele assim? Soltem ele Hoje pra rolar de tudo um pouco Ela só querendo, mas tá louco Não pode pensar, namorada quer brigar O clima que torna ali o volume Ela diz oito Briga com a namorada Não atendo o celular Tô implorando a joelhã Pra ela perdoar Já faz uma semana que não rola Nem vendido nem aquilo Não sei se vou suportar Já piorou a ver com o meu Eu sou sua galerina, tá? Solte, minha Tá com duas Uma pê, uma é dele E a outra tá soltinha Hoje vai rolar de tudo um pouco Ela só querendo, mas tá louco Não pode pensar, namorada quer brigar O clima tá torna e o volume é do dezoito Hoje vai rolar de tudo um pouco Ela só querendo, mas tá louco Não pode pensar, namorada quer brigar O clima tá torna e o volume é do dezoito É show, pode aplaudir Demetrio, é Harley Eu sou sua galerina, não atendo o celular Tô implorando a joelhã Pra ela perdoar Já faz uma semana que não rola Nem vendido nem aquilo Não sei se vou suportar Já piorou a ver com o meu Convidou pra uma festinha Tá com duas, 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 três E a outra tá soltinha Hoje vai rolar de tudo um pouco Daqui a pouco Zécio Diretamente Busque a Você vai rolar de tudo um pouco Não pode pensar, namorada quer brigar O clima tá torna e o volume é do dezoito Hoje vai rolar de tudo um pouco Ela só querendo, mas tá louco Não pode pensar, namorada quer brigar O clima tá torna e o volume é do dezoito Hoje vai rolar de tudo um pouco Ela só querendo, mas tá louco Não vou desprezar, namorada quer brincar O clima tá torando e o volume é no 18 Oi! Eu falei que violenta esse negócio aí do... Obrigado, valeu! Quilom do 18? Volume no 18 Ó, o refrão é assim, ó Hoje vai rolar, estudo um pouco Ela só querendo, mas tá louco Não vou desprezar, namorada quer brincar O clima tá torando e o volume é no 18 Ah, sim, eu pensei que era o quilombo 18 da Raposa Tavares Porque ali é cheio de igreja, ali No quilombo 18 No quilombo 18 é cheio Não é no quilômetro, é no volume Eu sei, mas a gente diz no quilombo, é minha cabeça é É doida, né? Rapaz, olha, eu quero agradecer Pelo carinho imenso que você está dando aqui Para o nosso trabalho Parabenizar, né, pelo seu programa maravilhoso O pessoal tem acompanhado no Brasil inteiro Graças a Deus Isso, então a gente fez Eu quero agradecer mais uma vez Pelo carinho Deixar o contato para a galera que está assistindo Agora eu já aprendi Não deixe mais seu telefone não, deixe só o contato Isso, deixa o contato Olha, o contato é 11 São Paulo 997338000 11 997338000 Tem as redes sociais também As redes sociais Isso, as redes sociais é o mais importante Tem o WhatsApp, tem o WhatsApp, né? É, exatamente Tem o Facebook O Facebook O Instagram O Instagram O Instagram O Instagram Hã? Não, tem um que está estragado aí O Snapchat É isso, eu não sei não Não, não sabe Vai ter tudo isso Está gostando do programa, meu amigo Minha amiga Está gostando? O que é que eu faço agora, meu diretor? É o quê? Mas já? Ou programa para ter intervalo? É para tomar uma gozinha? Maestro Maestro Toque alguma coisa Para sair Chega, maestro Já tocou Obrigado A gente volta já já O modelo GT3000 Da Granditer É um equipamento Desenvolvido para alta performance Ideal para trabalhos residenciais E trabalhos industriais Os produtos que você pode estar aplicando Com esse equipamento É o latex O verniz Seladora O esmalte A resina Epox de baixa e média viscosidade Também impermeabilizantes E massa corrida Como vocês podem ver no vídeo Nós estamos fazendo uma aplicação de latex Onde você pode com dois homens Ter uma produtividade diária De até 4 mil metros de pintura Todos esses produtos É de fabricação brasileira Com tecnologia De primeiro mundo Você pode estar adquirindo esses produtos Através do telefone Que encontra-se aí no RodaPé E também através do nosso site www.granditer.com.br Entre em contato Granditer Equipamentos de pintura Estamos apresentando o programa Estênio Melo Show Vem aqui Carlos Vamos aplaudir Carlos Como é que está meu amigo Tudo na paz Graças a Deus Feliz de estar com a casa cheia Com todo mundo aí Queria que você falasse um pouquinho Do produto que me patrocina A Granditer é uma multinacional Que fazemos parte Onde fabricamos equipamentos De pintura mecanizada Tanto para a construção civil Para outros segmentos de pintura Onde o empreiteiro Ele pode Com equipamento desse Pintar Até 12 apartamentos por dia Eliminando 15 20 homens Então a Granditer É a única empresa Da América do Sul A fabricar esses equipamentos E o Senai do Tatuapé Já possui curso de pintura Voltada para pintura mobiliária Já com equipamentos Granditer É isso aí Obrigado Carlos Tem o site? Tem o site? Tem o site É granditer.com.br Entregamos no Brasil inteiro Até no Ceará Até no Ceará Os seus problemas com pintura acabaram Chegou a Granditer A mais avançada máquina de pintura É LES do mercado Alta tecnologia em sistema de pintura Mobiliária e industrial Com ela Além da pintura convencional Você pode aplicar Massa corrida Verniz Epóxi E impermeabilizantes E o preço Cabe no seu bolso Acesse agora mesmo Granditer.com.br Granditer Segurança e rentabilidade Na pintura Falc Faculdade da Aldeia De Carapicuíba Mais de 15 anos de experiência Com cursos de Pós-graduação Lato Senso E aproveitamentos de estudos Segunda Licenciatura Estude com qualidade Com preços acessíveis Polos de aulas Em todos os estados do Brasil Para maiores informações E saber qual o polo mais próximo de você Acesse o site www.falc.edu.br Clique em Divulgador Logístico Ou ligue 0 operadora 11 4185 9292 Restaurante Feijão de Corda Original Ipiranga O número 1 Sempre Em comida típica do Nordeste Aproveite o nosso cardápio de sobremesas deliciosas Prove também do nosso vinho especial da casa Avenida Nazaré 400 Ipiranga, São Paulo Telefone 262-1120 Restaurante Feijão de Corda Original Ipiranga O número 1 Sempre Alô amigos cantores e cantoras Querem participar do meu programa? É fácil É só me ligar Ligue diretamente pra mim Programa Estênio Melo Show Gravado na Vida Nazaré 400 Ipiranga Conto com você Cantor, compositor, autores Qualquer artista É o programa Estênio Melo Show Tá sendo sucesso no Brasil inteiro Ligue pra nós Telefone está aí Te aguardo Ligue agora na nossa produção E agende a sua apresentação Para a próxima gravação Do programa Estênio Melo Show Você é o nosso convidado Estamos aqui na freguesia do O Na rua Bonifaz Cubas 94 Lago do Clipper Estamos fazendo grandes promoções Em 12 pagamentos no cartão Ou com algum grande desconto Não cobramos frete Não cobramos montagem Boa Bonifaz Cubas 94 Telefone 3931-5855-3931-2033 Nosso site www.margilplanejados.com.br Voltamos a apresentar O programa Estênio Melo Show Vamos continuar com o programa Vamos chamar pra vocês Olha só ele Diretamente do Rio de Janeiro Machado dos Santos Vem pra cá Oi Analisa Meu peito está lendo de paixão Eu preciso Ser bom no caminho do teu coração Analisa Seu beijo envolvente me enlouquecer Vamos aplaudir Manociado dos Santos Cadê o cadastro? Não precisa de saúde em qualquer lugar Até onde a morte nos separar Nossas brigas Não, não é Não é motivo pra separação Se a ciúme É Porque Porque também existe paixão Analisa Meu doce de coco Meu quindim Moeira Moeira você é o meu bebê É pura como azeite de dendê Pimenta malagueta pra me aquecer Eu quero você sempre mais Você é meu campo de paz Na guerra não haverá vencedor O nosso você sempre briga de amor Eu quero você sempre mais Você é meu campo de paz Na guerra não haverá vencedor O nosso você sempre briga de amor Analisa Meu peito está dentro de paixão Eu preciso Ser bom do amigo teu coração Analisa Seu beijo Seu beijo O envolvente Me enlouqueceu Nosso juramento é te amar Na doença ou na saúde Em qualquer lugar Até onde a morte nos separar Nossas brigas Não, não é Não é motivo pra separação Se a ciúme É Porque Porque também existe paixão Analisa Meu doce de coco Meu quindim Morena você é o meu bebê É pura como azeite de dendê Pimenta malagueta pra me aquecer Eu quero você sempre mais Você é meu campo de paz Na guerra não haverá vencedor O nosso você sempre briga de amor Eu quero você sempre mais Você é meu campo de paz Na guerra não haverá vencedor O nosso você sempre briga de amor Eu quero você sempre mais Você é meu campo de paz Na guerra não haverá vencedor O nosso você sempre briga de amor É isso aí Machado dos Santos É meu carioca da gema Prazer, hein? Obrigado Obrigado por essa oportunidade Até de conhecer você Está aqui Nessa festa maravilhosa Quero mandar meus agradecimentos Os meus amigos Quem produziu essa obra Robinho dos Teclados Dini Lopes Que tocou muitos anos com o Neguinho da Beija-Flor Ele que produziu essa obra O nosso maestro E a Deni Poeta O meu parceiro, amigo Que tem uns probleminhas lá no Rio E a gente está aqui Na luta Mas eu ouvi dizer Eu ouvi dizer não Eu ouvi falar Aí o pessoal falando pra mim Que você canta samba E canta axé Também Eu não sei Eu vou estar na Bahia Um mês antes Do carnaval Com um empresário Que nós vamos fazer Uma espécie de turnê por lá Em várias rádios E essa música que vem agora Fala muito da Bahia É? E vai pra Bahia Vai pra Bahia Vai pra Bahia Então o sol de meu maestro querido Só tem ele Eita alegria És meu amor Gosta é sair de mansinho Por quê? Por quê? Sou o piloto do coração Mexe, 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 mexe gostoso Mexe, 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 mexe Eita corpo, caminoso Mexe, 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 mexe És meu amor Mexe, 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 mexe É isso aí, põe as mãos pra cima, agora você é meu avião. Aí tem uma parte que você fala, creio, eu caí correndo. Maravilha. Isso, nós, nasceu, eu tava caminhando e fui escrevendo. Foi? E nasceu assim. Que bom, Rafa. Pensando, pensando, mas que coisa, né, porque só um papo... Mas tava com problema, hein? Tava bom demais. Eu vou amar só você e ninguém mais por aí. Nunca mais. Ô, meu rei, deixa o telefone pra contato, que eu sei que é 021, né? 021-987-89-0482. 9-987-89-0482. É isso aí. Eu quero agradecer a todo mundo no Rio, uma torcida imensa. Um abraço, meu Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro continua lindo. Só um minutinho, só um minutinho. O Rio de Janeiro continua lindo. É pena que vocês, governadores, não dão valor à terra de vocês. Arruma esse negócio direitinho. Vocês têm poder pra isso. Tá bom? Meu Rio de Janeiro. Leva essa mensagem. E não é pra cortar não, meu diretor. Se cortar essa mensagem, se eu assistir o programa, não tiver essa mensagem, você pode se der por saído. Estendo. Entendeu? Eu posso mandar uma pala do CD2. CD2? É na capela. Hã? Na capela. Capela o quê? Vai dizer aqui, aqui agora. O quê? Você já deu o telefone pra show? Já falou do Rio de Janeiro? Já esculhembeu os governadores do Rio de Janeiro? Aí tu quer ir na capela? Sob a luz do teu olhar, um biceiro eu vi brilhar, ouvindo o canto da sereia, tradição de emanjar, a rainha atrás do mar, uma luz que te clareia, vendo o seu bambulear, sinto o meu sangue jorrar, por dentro das minhas veias. A luta é a música. A semana que vem você volta. Não, a semana que vem você volta. Esse amor que me sendia, sob a luz do teu olhar, sob a luz do teu olhar, o meu macho, só um minutinho, só um minutinho. Quer tomar conta do programa, bicho? Não, vem aqui. Macho, põe um sambão aí, macho. Sob a luz do teu olhar. Macho, o que você tá fazendo aí, bicho? Pô, o que é isso, eu quero é carioca do Rio de Janeiro, meu irmão. Deixa o rapaz, vem pra cá. Quem manda aqui sou eu, tá? De quem é o programa? Obrigado. Segura na minha mão e tem fé. Sob a luz do teu olhar, eu quero o tom, maestro. Sob a luz do teu olhar, o teu bambulear, sinto o bambulear, sinto o vento da sereia, tradição de emanjar, a rainha atrás do mar, uma luz que me clareia. Alô, comunidade! Vendo o seu bambulear, sinto o meu sangue jorrar, 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 sinto o meu sangue jorrar. Não tem pra ninguém esse ano. Não tem pra ninguém esse ano. Não tem pra ninguém esse ano. É nós! Um quarto a mil formal, esse amor que me incendeia. Sob a luz do teu olhar, sinto o meu sangue jorrar, sinto o meu sangue jorrar. Sob a luz do teu olhar, sinto o meu sangue jorrar. Pois é, cara! Foi do apoio. Pois é! Não, eu sei, esqueci isso, mas falei pra tanta gente. O João, o mineiro paulista, né, que tá lá só. Pronto! Ele foi o suporte aqui, foi o suporte. Exatamente, foi. Muito obrigado, viu? Obrigado! Tô indo, fui! Até janeiro, né? Janeiro eu volto. Volto, volto? Mas... Antes do carnaval, ou depois, vou ver. Sai por aqui. Vai-te embora. Estamos apresentando o programa Estênio Melo Show. Vem aqui, Carlos! Vamos aplaudir, Carlos! Como é que tá, meu amigo? Tô na paz, graças a Deus. Feliz de estar com a casa cheia, com todo mundo aí. Queria que você falasse um pouquinho do produto que me patrocina. A Grandíter é uma multinacional que fazemos parte, aonde fabricamos equipamentos de pintura mecanizada, tanto pra construção civil, pra outros segmentos de pintura, aonde o empreiteiro, ele pode, com equipamento desse, pintar até 12 apartamentos por dia, eliminando 15, 20 homens. Então, a Grandíter é a única empresa da América do Sul a fabricar esses equipamentos. E o Senai do Tatuapé já possui curso de pintura voltada pra pintura mobiliária, já com equipamentos Grandíter. É isso aí. Obrigado, Carlos! Dá o site, né? Mas, tem o site? O site é granditer.com.br. Entregamos no Brasil inteiro. Até no Ceará! Os seus problemas com pintura acabaram. Chegou a Grandíter. A mais avançada máquina de pintura é LES do mercado. Alta tecnologia em sistema de pintura mobiliária e industrial. Com ela, além da pintura convencional, você pode aplicar massa corrida, verniz, epóxi e impermeabilizantes. E o preço, ó, cabe no seu bolso. Acesse agora mesmo granditer.com.br. Grandíter. Segurança e rentabilidade na pintura. FALC, Faculdade da Aldeia de Carapicuíba. Mais de 15 anos de experiência com cursos de pós-graduação Lato Senso e aproveitamentos de estudos segundo a licenciatura. Estude com qualidade e com preços acessíveis. Polos de aulas em todos os estados do Brasil. Para maiores informações e saber qual o polo mais próximo de você, acesse o site www.falc.edu.br. Clique em Divulgador Logístico ou ligue 0 operadora 11 4185 9292. Boa tarde, você de casa. Hoje eu estou aqui na Dreambike. Com essa figura, essa pessoa maravilhosa, o Dr. Sérgio. Agora, você quer saber o que a Dreambike faz? Por favor, Dr. Sérgio. A Dreambike é uma empresa familiar. Desde 1993, nós fazemos projetos especiais para pessoas com dificuldades físicas e fazemos também triciclos para pessoas que querem começar um novo ramo de atividade. Triciclos para alimentação. Dr. Sérgio, para as pessoas que querem adquirir o telefone, o site da Dreambike, eu já sei o começo. É www.dreambike.com.br E o telefone 3276-6660. Pronto. Com certeza vocês vão encontrar o produto que procuram. Estamos aqui na freguesia do O, na Rua Bonifácio Cubas 94, Lago do Clipper. Estamos fazendo grandes promoções em 12 pagamentos no cartão ou com algum grande desconto. Não cobramos frete, não cobramos montagem. O O, na Rua Bonifácio Cubas 94, o telefone 3931-5855-3931-2033. Nosso site www.margilplanejados.com.br E agora eu vou chamar uma pessoa para falar o quanto é importante o estudo para você. Vamos aplaudir, Lúcia! Boa tarde, querida. Tudo bem? Tudo bem. Boa tarde. A FALC, Faculdade da Aldeia de Carapicuíba, nós temos polos em todo o Brasil, polos de pós-graduação. Então, quem tiver interesse, logo, logo nós vamos inaugurar o nosso polo em Mato Grosso do Sul. Está vendo? Vocês que estão aqui, os nossos cursos são para professores. Então, todos os professores da rede estadual, municipal, enfim, em particular, pode procurar a FALC, se tiver interessado em fazer um curso de pós-graduação, pode entrar no site www.falc.edu.br ou ligar no telefone 11-485-9292. Posso falar uma coisinha? Pode! Eu posso apresentar aqui o diretor da FALC também? Pode! O diretor Walter Alves Pereira. Vem aqui, professor, por favor. Vem aqui, professor. É importante ressaltar que a nossa faculdade, hoje, tem 20 mil alunos em todo o Brasil. Nós vamos estar em cinco cidades diferentes, lá no Mato Grosso do Sul. Não sei ainda quais são as cidades, mas a gente logo, logo, no programa mesmo, vem informar. Com certeza. E é importante para a gente estar aqui, na companhia agradável, pessoal, que está aqui sempre. O seu programa muito bem assistido. Então, para nós é uma honra estar presente com você. Muito obrigado. Seu futuro começa aqui. FALC, Faculdade da Aldeia de Carapicuíba. Mais de 15 anos de experiência com cursos de pós-graduação Lato Senso e aproveitamentos de estudos segunda licenciatura. Estude com qualidade e com preços acessíveis. Polos de aulas em todos os estados do Brasil. Para maiores informações e saber qual o polo mais próximo de você, acesse o site www.falc.edu.br. Clique em Divulgador Logístico. Vem aqui, Carlos. Vamos aplaudir, Carlos. Como é que está, meu amigo? Tudo na paz, graças a Deus. Feliz de estar com a casa cheia, com todo mundo aí. Queria que você falasse um pouquinho do produto que me patrocina. A Grandíter é uma multinacional que fazemos parte, onde fabricamos equipamentos de pintura mecanizada, tanto para construção civil como para outros segmentos de pintura, onde o empreiteiro pode, com equipamento desse, pintar até 12 apartamentos por dia, eliminando 15, 20 homens. Então a Grandíter é a única empresa da América do Sul a fabricar esses equipamentos. E Senai do Tatuapé já possui curso de pintura voltada para pintura mobiliária, já com equipamentos Grandíter. É isso aí. Obrigado, Carlos. Tem um site? Tem um site? O site é granditer.com.br. Entregamos no Brasil inteiro. Até no Ceará. Até no Ceará. Alô, amigos cantores e cantoras. Querem participar do meu programa? É fácil. É só me ligar. Ligue diretamente para mim. Programa Stenemelo Show. Gravado na Vila Nazaré 400 Ipiranga. Quanto com você, cantor, compositor, autores, qualquer artista. É o programa Stenemelo Show. Está sendo sucesso no Brasil inteiro. Ligue para nós. Ligue agora na nossa produção e agende a sua apresentação para a próxima gravação do programa Stenemelo Show. Você é o nosso convidado. Voltamos a apresentar o programa Stenemelo Show. Vamos aplaudir com carinho, Fábio Estela. Por todos os lugares me recuerdo de ti. Estas calles de mi barrio só me falam de ti. Quando cae o cae o invierno. Sinto frio e helado E vem a primavera Que seré eu sem ti Inolvidable as noites Perfumadas de abril Como é gostoso, dança, Bill Inolvidable estes besos Que eu roubé de ti Inolvidable as horas Que contigo aprendi Inolvidable estes olhos Que nunca mais ouvi Vamos aplaudir Fábio Estela, show! Inolvidable Inolvidable Eres tú Mi gran amor Inolvidable 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 Eres tú Mi gran amor Inolvidable Inolvidable Fábio, que prazer ter você aqui no meu programa Pra homenagear aqui Boa noite, senhores e senhores É uma honra estar aqui com vocês Homenagear aqui o meu querido Carbanhas Parceiro Porque eu nasci no Paraguai E eu vi ele cantando uma música que eu amo Chamada-se Astro Piazzola Balada pra um louco Eu sou apaixonado pelo Brasil Muito linda Também adoro E dizer aqui que eu estou muito feliz de estar aqui em sua companhia Eu gostaria de dizer uma opinião minha Eu penso dentro da minha humilde opinião Que o senhor Stênio Melo É um dos maiores artistas que tem no Brasil É de uma versatilidade impressionante Porque o que ele faz eu não faço Ele canta bem Imita bem todos E tem uma particularidade Ele lembra um grande ídolo meu Chamado Charles Aznabu Então o senhor Paraná está de parabéns De estar aqui prestigiando esse grande artista brasileiro É isso aí Muito obrigado Paraná por ter me convidado E estar aqui com vocês É um prazer Feijão de corda Olha a estrela Vamos passar mais uma? Vamos Ah A história dessa música A primeira A música que me Me trouxe ao mundo artístico Na década final da década de 60 Você lembra? Faz pouco tempo Pouco tempo Muita gente aqui não tinha nem assistido É engraçado que tu fala assim Da década de 60 Aí olha pra mim e tá Você lembra? Ah não dá pra entender Ah não dá pra entender Aí eu Década de 60 Você lembra né? Não é da minha época Não, não, não Eu nasci muito antes Ok Então essa canção Uma convenção minha de Paulo Imperial Que atravessou décadas E hoje eu regravei há pouco tempo Ela com o novo arranjo E eu vou mostrar pra vocês Se tem alguma jovem que se chama Estela Aqui no recinto Eu dedico pra ela E pra todas as princesas Que estão presentes Com a licença dos cavaleiros É isso aí Solta a franga aí maestro Solta a franga maestro Estela Em que estela você se escondeu Fábio Estela Em que sonho você vai voltar Quanta espera de você Estela Primavelha não se esqueceu Em mim Repousa seu olhar Quem dera ter você Vem ver Vem ver Tudo te chamando Vem ver Vem ver Vem ver O amor O amor Que estou guardando Vem com o teu sol Vem com o teu mar Do meu amor Fábio Estela É quase Fábio Estênio É quase Fábio Estênio Isso é que me faz Aguentar este programa Estela Estela Estênio Em que estela você se escondeu Em que sonho você vai voltar Quanta espera de você Estela 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 Vem ver, vem ver Tudo te chamando Vem ver, vem ver O amor, o amor que estou guardando Pergunte ao sol Pergunte ao mar Do meu amor Estrela 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 até hoje não me pagaram, inclusive. Entendeu? Alô, família Marinha, por favor, me pague, que eu tô precisando pra levantar o curral lá da roça. Só meu time. Alô? Alô? Vai lá, Itenio. Rádio Globo? É Rádio Globo? Rádio Globo! Rádio Globo! Paga pro rapaz, vocês tem dinheiro aí, irmão. Paga pro rapaz aí. Pronto, amanhã tá na sua conta. E aí eles gravaram, eu gravei pra eles na época, os times de futebol. Então vamos ver qual é o time que é mais popular aqui nesta noite. Vou começar por um aqui, de São Paulo. São Paulo! Juventus! Juventus? Palmeiras! Palmeiras! Agora tem um time aí que é conhecido aqui em São Paulo. Eu vou mandar, hein? Manda! Corinthians! Aê! Mais uma! Corinthians! Então, Corinthians. Ô, Fábio, vamos fazer o seguinte. Eu vou gravar um programa na semana que vem só pra você falar todos os nomes do Brasil, dos times, viu? Vamos. Se prepara, viu? Agora quem vai pagar a conta? É o Paraná. Paraná! Eu só quero que você deixe o seu telefone de contato. Ah, tá. Não, deixa só o número aqui. Ah, tá. Por favor, vou deixar o meu telefone de contato. Como diria meu saudoso amigo de Croc, não ligue a cobrar, senão vão quebrar a firma. Tô avisando. É o seguinte. 11-3331-3245. É muito fácil. 11-3331-3245. Eu tô aqui. Obrigado, obrigado pra vocês. É isso aí. Vamos agradecer você, você que tá em casa, que passou essa horinha com a gente, assistindo esse show maravilhoso, esse programa maravilhoso, que tá sendo sucesso no Brasil inteiro. Graças a Deus. Muito obrigado a você, pela sua audiência, e até sábado que vem. Você continua chamando a Estela. Uh! Tchau! Quem sabe ela volta? Estela Estela Em que Estela você se escondeu? Em que sonho você vai voltar? Quanta espera de você Estela, primavela não se esqueceu Em mim, repousa seu olhar Quem dera ter você